Oi gente, estou aqui no Albrás e a gente vai ver as novidades da Copacabana que tá assim ó, de coisas lindas pra vocês, tem cropped, tem t-shirt, tem t-shirt luxo vocês vão adorar, ainda tem a promoção da semana já vou falar pra vocês que eles estão agora com dois endereços aqui no Brás tá aí na descrição desse vídeo, bem facinho de vocês achar tem aqui no Albrás e tem também lá na rua Cano, legal? já vou falar pra vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações bom, com esse verãozão que a gente quer ver é cropped, barriguinhas de fora, não é verdade amiga? esses daqui ó, que a Alívia está mostrando, são 10 reais e também tem as novidades da lançamento, os lançamentos que são os cropped listradinhos com estampa eu vou pedir pra ela passar bem devagarzinho pra vocês poderem ver os modelinhos e também já vou falando, ó meninas, tem o Instagram da Copacabana é só você seguir que ela sempre tá atualizando com todos os modelos e se você precisar ir na sua cidade, quer que entregue anônimos no Brás, quer pedir pelo correio tá passando aí o WhatsApp deles agora, que eles enviam para vocês o catálogo atualizado porque toda semana tem novidade então assim, às vezes a gente tá vendo aqui esse vídeo, só que esgota super rápido porque aqui na Copacabana vende muito bem as peças e aí eles já mandam pra vocês aí as novidades da semana, tá? com o catálogo super atualizado ah, quero pedir pra receber na minha cidade, quero pedir pra receber pelo ônibus, pelo correio, pela transportadora é só você pedir no mínimo 10 peças variadas que elas enviam pra todo o Brasil agora aqui essas t-shirts, que tem essa estampa das letrinhas, que é super bem vendida também qualquer uma, R$ 9,99 agora lembrando pra vocês que diretamente aqui na loja, tá? pessoalmente você também pode comprar no varejo vai ter uma pequena variação de R$ 2 a R$ 5,00, dependendo da peça, tá bom? mas pessoalmente você também pode fazer a sua comprinha no varejo atacado na loja, mínimo 6 peças e para envio, mínimo 10 peças variadas essas daqui, gente, são as promoções da semana, tá? essas estampas aqui, qualquer uma delas vai sair por R$ 13,50 R$ 13,50 no atacado e agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui o lançamento, tá? que são as t-shirts luxo que são essas t-shirts que estão super na moda que são as de aplicações qualquer um desses modelinhos aqui, ó R$ 20,00 no atacado deixa eu mostrar aqui pra vocês olha que linda a aplicação de pedrinhas super rica olha essa que fofa, ó, do cachorrinho e tem mais, gente eles fizeram um lançamento aqui da t-shirt Animal Print com essa aplicação que ficou um escândalo essa vai sair por? R$ 23,00 no atacado eu vou separar algumas aqui pra vocês poderem ver aqui no balcão que eu acho que ali tá um pouquinho longe mas eu vou tirar só algumas pra gente poder ver agora eu separei aqui pra vocês algum dos modelinhos dessa daqui Animal Print que tá um luxo, tá, meninas? só pra vocês poderem ver de pertinho essa t-shirt aqui que eu já acho que vai ser sucesso de vendas com certeza aí o WhatsApp do pessoal aqui vai explodir de chamados tá passando um WhatsApp aí pra vocês poderem fazer os seus pedidos é claro que eu já vou escolher as minhas porque elas estão maravilhosas e eu adoro Animal Print ai, já me falaram que Animal Print esse verão tá com tudo, né, gente? sim normalmente é mais usado no inverno mas eu acho que Animal Print eu uso o ano inteiro sem medo de errar arrasou, não arrasou, meninas? olha, lindíssimo gostou, gente? é sucesso de vendas aí na sua região veio pro Brás não deixe de visitar aqui o pessoal da Copacabana segue eles nas redes sociais e se você preferir faz sua pedida aí pelo WhatsApp espero que vocês tenham gostado da minha dica um beijo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima